Prontos? Oh, coisa bonita! Fala aí, meus queridos e minhas queridas. Sejam bem-vindos aí à primeira parte de nossa segunda aventura aí da maratona Kingdom Hearts. E pra galera que achava que isso aqui era Kingdom Hearts 2, não. A gente ainda não chegou no Kingdom Hearts 2 porque temos um jogo no meio do caminho ainda pra matarmos, que seria Kingdom Hearts Reaching of Memories. Aí a galera deve estar se perguntando, mas que merda é essa? Provavelmente algumas pessoas não conhecem esse jogo. Esse jogo se passa diretamente depois do Kingdom Hearts 1. Provavelmente as pessoas que jogaram o Kingdom Hearts 1 e depois o Kingdom Hearts 2 não entenderam porra nenhuma. Ficaram mais perdidas do que seguem tiroteio. Pois é. É porque precisa jogar esse jogo pra entender. Não me pergunte porquê. Mas enfim, eles decidiram fazer isso. É a Square Enix, né? Esse jogo, originalmente, era pra Game Boy Advance. Depois eles decidiram fazer um remake desse jogo pro PS2, que é o mesmo jogo, só que usa mais as mecânicas do Kingdom Hearts 1. Sistema de câmera, sistema de batalha, tudo. Apesar de que tem muita diferença desse jogo pro Kingdom Hearts 1. Vocês vão ver na gameplay dele. E aí, refizeram pro PS3 e agora pro PS4. Estamos jogando a versão de PS4 definitiva. Então, sem mais delongas, vamos partir pro que interessa aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês agora. Aqui nesse jogo, existem três modos de dificuldade. E eu vou escolher o Beginner Mode. Antes que a galera comece a chorar, deixa eu explicar pra vocês o porquê que eu vou escolher o Beginner Mode. Primeiro, porque esse aqui é provavelmente um dos jogos mais desgastantes de toda a franquia. Eu vou falar daí já. É um dos jogos mais cansativos e mais repetitivos. E tem um motivo pra isso. Que eu vou falar pra vocês durante a gameplay. As únicas diferenças, pelo que eu pesquisei na época que eu platinei esse jogo. Que no caso pra você pegar a platina, você precisa zerar no Proud Mode. As únicas diferenças entre os modos é a quantidade de dano que você leva dos inimigos. E o Standard Mode e o Proud Mode pode ser que deixem essa gameplay muito mais cansativa do que ela deveria ser. Então devido a isso eu vou no Beginner Mode. Só pra gente poder passar por essa aventura mais rápido. Porque vocês vão ver que vai chegar uma hora que vai ficar cansativo. Porque é o mesmo layout de sala. Vocês vão entender a mecânica. Mas basicamente a gente vai nesse modo pra passar mais rápido das paradas e ver mais do jogo em si. Que esse é o objetivo. E sim, já zerei no Proud Mode. E esse jogo ele é extremamente quebrável. Eu vou mostrar pra vocês alguns esquemas pra vocês quebrarem ele bem facilmente. Até no Proud Mode. Então, enfim. Vamos partir direto pro que interessa. E vamos ver a abertura. Já pronto pra tomar um copyright no rabo aí da Square Enix pela música que vai tocar. Essa delícia, cara. Basicamente, essa abertura vai recontar os acontecimentos aí do Kingdom Hearts 1. Se vocês viram a série completa, vocês já sabem aí tudo que acontece. Vai ser uma recontada bem rápida de todos os acontecimentos aí. E esse é um remix da Simple and Clean. Bem mais da hora. Aquele remix de você frita na balada. Delícia, cara. Valeu aí pela Coca Sax. Obrigado Nova Wear pelas coquinhas também. Tamo junto, meu querido. É nóis. Exatamente, Luiz. Essa é a forma mais fácil de você quebrar o jogo. Eu vou mostrar pra vocês. Porque esse jogo aqui... Ele é bem peculiar. Ele é bem distinto dos outros jogos da franquia. Porque ele tem uma mecânica bem diferente. Mas, felizmente, é uma mecânica que funciona. Apesar do jogo ser repetitivo, é uma mecânica bem legal e que funciona legal também. Então, vamos ver. Não consigo mais ouvir essa música desde que fizeram o Donald cantando ela. Tá aí algo que eu vou ter que procurar depois. Ah, detalhe. Vocês vão reparar uma coisa já. Lembra o que eu falei pra vocês? Quando a gente jogou o Kingdom Hearts 1 lá no mundo do Tarzan? Que eu comentei com vocês que não aparecia em mais nenhum jogo. Então, esse jogo vai... A gente vai passar por basicamente todos os mundos do Kingdom Hearts 1. Exceto o mundo do Tarzan, pelo motivo que eu falei pra vocês. Problemas com os direitos autorais. Então, se vocês não virem aí a Deep Jungle, que é o mundo do Tarzan e o próprio Tarzan, nenhuma menção ao mundo... Não estranhem, tá? É isso mesmo. Acontece, infelizmente. E quem nunca jogou esse jogo vai poder entender o que diabos acontece no começo do Kingdom Hearts 2. Uma parte, né? Porque tem mais coisa pra entender. Porque tem um outro jogo, entre aspas, pra gente passar. Que é o... 358 barra 2 dias. Que na verdade não é bem um jogo. A gente vai basicamente assistir um filme juntos. Então, se vocês que sempre quiseram ver um filme com Jabez Azedo, ou Minha Pessoa, prepara a pipoquinha aí que logo menos a gente vai assistir. Kingdom Hearts... Kingdom Hearts Morte da Garganta. É isso aí. Ah, por que que é Re-Chain of Memories? Não tem nada a ver com Resident Evil não, tá, gente? Seria o Re-Make Team of Memories, tá ligado? Vocês lembram desse final secreto do Doom? Que passa depois dos créditos? Então, isso aí é... Como eu falei pra vocês, esse jogo aqui que a gente vai jogar vai se passar exatamente depois desse final. Então, a gente vai poder pegar bastante coisa. Que final bonito, onde todo mundo corre. E é isso. Lembre, Sora, você será a pessoa que vai abrir a porta da luz, enfim. Ah! E aí, já... Essa parte já não tem, tá? Já começou o jogo, basicamente. Outra coisa também que vocês têm que reparar, reparem também bastante na voz do Sora. Along the road ahead lies something you need. However, in order to claim it, you must lose something that is dear to you. Para conseguir algo que você precisa, você precisa perder algo que é querido a você. A partir desse jogo, a história começa a ficar meio dorgas. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível, mas vai ser difícil. Vai ser bem difícil. Mas, vamos embora. Bom, chegamos aí agora no único mundo. Único mundo do Kingdom Hearts Reaching of Memories. Por que eu falo único mundo? Vocês já vão entender. Gente, já chega lá. Eu tenho que tomar cuidado para não me precipitar, velho. Porque é tanta coisa para falar desse jogo. Tanta doideira. Olha lá, galera. Essa tela de título bonita, gostosa, né? E o jogo está prestes a começar. Ai, meu Deus do céu. Que saudade que eu estava de não jogar isso aqui. Esse provavelmente foi o jogo que eu mais demorei para platinar, velho. Meu Cristo alado. Bom, basicamente o Sora e o Patriot Donald estão continuando na sua busca pelo Rei Mickey e pelo Riko. E eles se depararam com esse castelo. Depois que aquele cara misterioso falou aquele bando de baboseira para o Sora. E a gente vai ver o que tem dentro desse castelinho aí, velho. Que é chamado Castle Oblivion. Castelo Oblivion. É... Um nome meio... Não é muito chamativo assim, mas... Vamos embora. Vamos ver. Obrigado aí pelas cocas Crust Tales. Vamos junto, cara. Boa pergunta, Felipe. Já tem essa coletânea disponível na PSN. Incluindo o Kingdom Hearts 3 também. Eu acho que está saindo uns 400 reais. Está meio salgado. Não tanto, considerando que se leva todos os jogos da franquia. Mais o Kingdom Hearts 3. Mas enfim, vamos continuar aqui. Mas vamos fazer isso. E vamos encontrar um rei. O rei? O rei Mickey está aqui? Alguns só me disseram que ele estaria aqui, ok? Sério? Porque agora que você mencionou, eu estava meio que pensando a mesma coisa. Sério? Eu também. Um olhar para esse castelo, e eu só sabia. Nossos melhores amigos. Eles estão aqui. Vocês devem estar se perguntando, nossa, o Sora está com uma voz diferente. Mudou o dublador dele? Não. Não mudou. É o mesmo dublador, gente. O que acontece? O dublador amadureceu, né? O nosso querido dublador eterno aí do Sora dublou ele em todos os jogos. Mas ele amadureceu. Passou pela puberdade. E esse jogo foi dublado praticamente junto com o Kingdom Hearts 2. Onde ele já era bem mais velho. Então, por isso que a voz está diferente. Só uma curiosidade para vocês aí. Apesar dele ter a mesma idade do Kingdom Hearts 1, a voz está diferente. Mas é o mesmo dublador. Oh, não, Jiminy. Você não quer dizer... Sim, eu também tive o mesmo sentimento. Gorge, talvez seja contagiário. Não, não, algo que é louco. Nós temos que ir e olhar. Ok. O que? Onde você está indo? Daqui. À porta. Você está com medo? Ah, não seja ridículo. Vamos lá, vamos lá, dublador. Ei, caras, não devemos abrir a porta atrás de nós antes de irmos? Sora! Isso é isso. Quem é você? O que? O que é isso? Ah, sim? Eu vou procurar alguma mágica. Foda! Deu ruim. Vamos lá. Foda! 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 Deu ruim. Deu muito ruim. Vamos lá. Foda! Foda! É, basicamente deu merda. Por que você está indo? Eu deveria pensar que é óbvio. No momento em que você colocou o pé nesse castelo, você esqueceu todo o espelho e toda a habilidade que você nunca sabia. Quando vocês pisaram nesse castelo, vocês esqueceram todas as habilidades e poderes que vocês sabiam. O que você acharam é encontrar. O que é o caminho do castelo de Oblivion. O castelo de Oblivion? Aqui você encontrará pessoas que você conheceu no passado. E você encontrará pessoas que você esquece. Eu esquece? Riku! 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 Se o que você quer... É encontrar ele. Rapaz, o cara não perde tempo mesmo. Rapaz, o cara não perde tempo mesmo. O que você fez? Eu apenas sampled suas lembranças. E, de elas, eu fiz isso. Doideira. 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 Estava dizendo. Para se reunir com quem você quer. O que é isso? Uma carta? É uma promessa para a reunião que você procura. Pegue a carta para abrir a porta. E, além disso, um novo mundo. Proceda, Sora. Para perder e chamar um novo. Ou, para chamar um novo, apenas para perder. Vamos lá! Vamos lá! Bom... Obviamente, está propício a dar merda. O que acontece? Por onde que eu começo a tentar explicar para vocês? Por isso que, nessas horas, eu sugiro, galera. Tentem ter um mínimo de conhecimento de inglês. Para vocês pegarem um pouquinho. O que acontece? Esse doido doente... O que ele fez? Ele, basicamente, pegou uma carta de dentro da nossa memória. Essa carta de Traverse Town que vocês estão vendo agora aí. Ele pegou de dentro da nossa memória. E transformou em uma carta. Para a gente poder usar essa carta para ir atravessando o Castle Oblivion. O que que acontece? Castle Oblivion é um castelo onde a gente mal pisou no castelo. E já esquecemos nossas habilidades. Nossos poderes. Tudo. Tudo, basicamente. Não tudo, vai. Tipo, tudo nessas questões básicas aí. De habilidades e poderes. Quanto mais a gente for se aventurando no castelo. Mais coisas a gente vai esquecendo. Só que de acordo com o filhote de Cruz Credo. Ele diz que algo que a gente procura. Está lá no final do castelo. E a gente precisa ir até lá para pegar. Se eu fosse os três aí. Eu virava as costas e vazava. Mas é claro que não vai acontecer isso. Então vamos embora. Vamos usar esse card de Traverse Town aí. Para a gente poder ir para o primeiro andar do castelo aqui. A partir de certo ponto. O bom desse jogo é que chega um certo ponto. Que a história meio que passa de uma forma que não importa tanto as coisas que acontecem. Vocês também vão entender isso mais para frente. A história é importante. Mas certos pontos dela não são. Isso não pode estar certo. Estamos em Traverse Town. O que você vê não é real. Essa cidade é uma ilusão criada pelas suas memórias integradas nesse card. Minhas memórias? E aí Grilo. O que você quer mano? Esqueça sobre isso Sora. Perdemos o Donald Pateta. É mesmo. Estamos solo aqui. E vamos continuar solo pelo resto do jogo. Então se prepare. Donald Pateta? Caras. Onde estão vocês? O que você fez com eles? Eles estão à mercê dos cards agora. Pegue a manha dos cards e a força deles será sua novamente. Meu deus. Agora a gente chegou no sistema principal de batalha galera. As leis dos castelos pedem que você e seus amigos sejam transformados em cards. Se você valoriza seus amigos, você não falhará em pegá-los no campo. Aqui eles tinham que ser nos controles ó. Que não deu nem para mostrar porque eu já peguei o card. Cards que você pegou são colocados em cima do seu stack. Use eles e seus amigos virão ao seu resgate ó. Vamos lá. Controles. Analógico esquerdo você corre. Analógico direito você vira a câmera. O quadrado você tem o Dodge Roll. Que é a única habilidade que você vai ter pelo resto do jogo desde o começo. E aí o que acontece galera? Basicamente o jogo em si ele vai te ensinar ó. Tá vendo que tem um deck de card ali embaixo no canto? São o nosso sistema principal de ataque. Ou seja, se você apertar o X, que é o botão de ataque normal mesmo do jogo. Você vai usar o card que está selecionado ali em cima. Então por exemplo, eu vou usar o Donald para vocês verem ó. Ele defendeu. Porque o Donald só caga no pau, claro. Os cards que você usar desaparecerão. Mas eles vão reaparecer para ajudar você novamente novamente. Cards são os corações dos seus amigos. Opa! Você disse coração das cartas? Você disse Yu-Gi-Ah! Ah! Dragão branco de olhos pretos das asas vermelhas. Vamos lá. Tudo nesse castelo está sendo controlado por cards. Quando um inimigo ou uma porta confronta você, cards são a única maneira de proceder. Mas você não pode esquecer da sua própria força. Aqui ele já ensina esses outros comandos ó. Pular. O bolinha pula e o quadrado é o dodge roll. Simples assim. Primeiro pense por você mesmo. Se mova, então use as cartas. Então assim ó. Esse aqui é um inimigo, certo? A gente se move até ele e vamos usar as cartas. É como se você estivesse atacando no Kino Hearts normal mesmo. Ataca. Só ataca, velho. Pode ficar apertando várias vezes para combar, velho. Você sabe como... Você agora sabe como usar sua força. Mas não teria vantagem se você perdesse a visão do seu oponente. Pergunto se você pode me pegar. Se você apertar... Aqui é o R2 que faz a mira precisa, tá? Não é o R1. Se você apertar o R2 a mira fica... Fica fechada no inimigo e tem um outro motivo para isso, tá? Obrigado aí o Inimes Extreme. E valeu aí pelas... Pelas donations, cara. Tamo junto. Qualquer movimento que você faz causa um card a desaparecer. Se você usar todos os seus cards, você não poderá agir. Mas tem uma solução. Continue usando seus cards e eu vou te mostrar, tá? Então vamos chegar nele aqui ó. Vamos usar todos os cards. Tem um deck, tá? É um deck pronto ó. Vamos usar tudo aqui nele. Ele vai defender tudo, normal. Vamos arregaçar. Pronto. Usamos todos os cards e não temos mais nada. Você não tem cards e sem eles você não tem poder. Se você quer seu poder de volta, você deve focar. Be the cards to rule. Tá. Peça os cards de volta e eles voltarão. Dá assim ó. Reloading cards. Se você apertar pra cima, aqui no controle mesmo, você pode selecionar essa opção rapidamente. Mesmo que você tenha cartas na sua mão ainda. E aí você segura o X e você recarrega seus cards. Tá bom? Então você pode selecionar isso a qualquer hora que você quiser recarregar. Não tem problema. A força do seu coração trouxe os cards de volta. Você pode chamar os cards a qualquer hora. Você só precisará desejar isso. Mas cada vez que você fazer isso, os cards demorarão mais tempo pra voltar. Os cards não são ilimitados. Use eles com cautela. Antecebi o ritmo da batalha. E escolha os seus cards mais efetivos. Pô, você pode usar qualquer card no seu deck. Então aqui ó. Por que a mira precisa no R2? Porque o R1 e o L1, você pode passar pelos cards. Você pode apertar os dois aqui pra ir nas direções pra você selecionar os cards certos. Entendeu? Às vezes você quer um card lá no final do deck. Você vai até lá, selecione e usa. E a gente vai precisar fazer muito isso. Você se prepara. Os quatro CAE tipos de cards na batalha são groupados em duas categorias maiores. A primeira categoria inclui ataque de cards, ataque de mágica e ataque... não. Cards de mágica e cards de item. A segunda categoria consiste inteiramente em cards de inimigo. Que a gente já vai descobrir mais pra frente o que que é. Para usar cards de uma categoria diferente... Ah, touchpad. Touchpad é isso aqui, tá? Do controle. Só pra você apertar. E a gente tem já um card de inimigo aqui que é o card de Heartless. Tá? Então é só pra você ficar trocando aqui se você quiser. Entre as duas categorias. Cards vão te dar poder enquanto você está atacando ou defendendo. Mas é você que decide quando atacar e quando defender. Não se esqueça disso. Beleza, esse foi o nosso primeiro tutorial. Como eu falei, é um sistema novo. É um sistema diferente. É um sistema meio doido. Mas é um sistema funcional. É um sistema que funciona bem. Quando você pega o jeito, não é difícil. Não é difícil. E como eu disse, esse jogo pode ser facilmente quebrado. Que eu já vou mostrar pra vocês depois. Vocês dois estão bem? Onde vocês estiveram? Você nos diga. Quando você abriu a porta, vimos uma luz estranha. E o resto é tudo vazio. A gente não lembra de mais nada. Caraca, isso não ajuda. Tente lembrar do que aconteceu. Preciso manter o meu diário em dia. Nossa, tá mais preocupado com o diário do que a gente esquecendo as coisas. Ei Donald, de onde eu arrumei as novas roupas? Nossa, eu também. É mesmo, eles estavam com as roupas originais. Eu não tinha reparado nisso. Alguém mexeu com as nossas roupas. Pode ser os cards de novo? Isso é para você descobrir. Pegue a manha dos cards e atravesse o castelo. Mas daqui você vai sozinho. Sozinho? Não podemos deixar o Sora ir sozinho. Sim, Sora não pode fazer nada sem a nossa ajuda. Muito obrigado, Donald. Tem certeza que você vai ficar bem? É claro. A gente já estava bem antes de conhecer eles, né? Você quer que eu vá sozinho? Tudo bem, posso me cuidar. O herói fala brevemente. Ah, bugue no português. Fala bravamente. Então vá. O resto do Castle Oblivion lhe aguardo. Caminhe nas... Não sei o quê. Nas avenidas da memória latente. Então... Aí a franquia começa a falar umas palavras nada a ver. Doido, doente. E... Vambora, foda-se. Eu tenho uma sensação ruim sobre isso. Relaxa, grilo-falante. Eu estou pronto para qualquer truque que estiver na baga dele. Qual é difícil passar para descobrir o esquema desses cards? Tudo que eu preciso fazer é usar um lá na porta, lá na frente. Key of Beginnings. Então... Esse card que a gente obtive... Que a gente obteve... Nossa. Hoje eu estou bem. Você pode perceber isso aí. A gente fala tanto que a gente... Bugha no português. Desculpa, gente. Esse card que a gente acabou de receber... É um dos três cards para a gente progredir dentro de um dos mini mundos. Dentro do mundo principal. Cara, isso ficou meio confuso. Deixa eu tentar explicar para vocês. Primeiro... Mais tutoriais. O que que acontece? Aqui! A gente está no campo principal. Inclusive, eu já peguei até uma carta de Blizzard aqui. Blizzard 5. Ótimo. Ótima carta. Os aviores podem ser jogados. A gente ainda vai fazer uns tutoriais aqui. E eu já vou explicar para vocês. Opa. Tocando um hardlass que começa uma batalha. Deixa eu tentar explicar para vocês. É, isso mesmo, isso mesmo Vamos tentar atacar ele É, consegui Vamos fazer o mesmo esquema que a gente aprendeu aí no tutorial Vamos usar o Donald aqui Isso, me cura mesmo com a vida cheia, Donald Já te adoro, velho Já explico pra você, gente Às vezes o jogo pode ser que esteja passando um pouco rápido demais aqui Pânico e o Darkness, tá? É que às vezes o jogo acaba passando meio na porra louca, eu não consigo explicar, ó Agora eu consigo Primeiro de tudo eu preciso inverter a câmera, mas acho que eu não consigo inverter agora, né? Isso, isso mesmo, quero transmitir a partida mesmo, obrigado PS4 É, o que que acontece? Esse lugar que a gente tá, tá vendo o mapinha que tá aqui em cima de mim? Esse lugar que a gente tá é um hub world, é um campo comum do jogo Dos vários que a gente vai encontrar É um campo que a gente pega, explora, quebra umas coisas Pode bater nos itens pra adquirir umas outras coisas Sabe RPG mesmo? Um RPG normal, aqueles antigos lá? Você caminha no mapa e quando você toca num inimigo, você entra num sistema de batalha? É a mesma coisa, velho É a mesma coisa Vocês tem que ter em mente que esse jogo foi feito pra Game Boy Advanced na época, tá? Por isso que ele é tão limitado e às vezes chega a ser tão repetitivo assim Ele é um jogo original de Game Boy Advanced, tá? Vamos chegar nessa porta e vamos partir pra próxima sala Para proceder pra próxima sala, você precisa de um card de mapa Card de mapa são usados para sintetizar novas salas Então vou explicar pra vocês, ó Vocês estão vendo essa listinha aqui embaixo? No momento a gente só tem três cartas de sala A gente tem essa vermelha A gente tem essa azul E a gente tem essa amarela Amarela a gente só vai usar em salas específicas Esses são os cards que a gente vai adquirir sempre automaticamente Pra progredir na história São três tipos de carta amarela, tá bom? Três tipos diferentes Essa carta azul aqui Vai ser uma carta pra gente fazer um mapa mesmo Então eu vou usar essa aqui Porque aparentemente é a única que a gente tem disponível E sempre que você for liberar uma nova sala no jogo Vai mostrar um valor ali, por exemplo Tá mostrando um valor 1 pra cima Tem que ser uma carta com valor acima de 1 Ou uma carta 1 No caso aqui são os valores da carta Eu sei que é meio confuso no começo Eu sei que é meio bugado Eu sei que muita gente deve estar confusa Mas vocês vão entender logo mesmo Não é difícil de entender Precisa pegar uma carta que tenha esse critério Beleza Tá Então, por exemplo Vou pegar uma carta 1 aqui É a única carta que a gente tem pra usar Então Você usa essa carta E tem especificado lá embaixo O que cada carta faz Cada carta que você usa Faz um mapa diferente Esse mapa que a gente fez aqui É um mapa pra um save point É um mapa que só tem save point Não tem inimigos Só tem os itens pra você quebrar O que é bem bacana Opa Já posso inverter a câmera? Obrigado, Ju Eu adoro ficar invertendo essa câmera aqui Inclusive eu preciso inverter tudo Na verdade Eu sempre esqueço disso Vamos inverter Pronto Tá, beleza Agora tá maravilha Agora tá pra jogar de boa E é bom vocês sempre quebrarem essas coisas Porque vocês normalmente conseguem cartas Vocês viram que eu consegui uma carta de cura também Esses orbs vermelhos são bons também Pra gente poder comprar carta mais pra frente É meio que doido isso Tá, vamos pegar uma carta com valor maior que 2 A única que a gente tem é essa aqui Tranquil Darkness Eu não vou salvar ainda Porque não precisa Tá Pô, ajudou demais Obrigado, Animes Extreme Tamo junto, velho Muito obrigado de coração aí, velho Pela ajuda Pelas munitions E ó Aqui a gente já chegou numa sala com inimigos, tá Esse traque Já consegui um troféu aleatório Quando tem inimigos Se você toca nos inimigos Você começa a batalha Só que se você começa batendo neles Aqui você não pode combar Você só pode dar uma batida com a Keyblade Se você bate neles Você já entra na batalha com todos os inimigos stunados, galera Então isso é bem bom pra vocês, tá É Eu não vou usar nenhuma habilidade que a gente ainda não aprendeu dos tutoriais Senão eu posso confundir a galera Vou vir aqui Carregar Você tem que segurar o X, tá Do claro, gente Não faça igual eu, né Beleza Sempre que você terminar uma dessas batalhas Você vai adquirir uma carta de mapa No caso, acabei de adquirir uma Meeting Ground aí E aqui A gente upou pro level 2 É Você pode Três coisas Agora é diferente Você não tem, tipo, simplesmente Ah, nossa, upei Eu consegui várias coisas diferentes HP up Strange up Não Aqui você tem que escolher O que você quer Então você pode aumentar O HP do Sora Que é a vida Vocês têm três opções Você pode aumentar o CP do Sora Que é a capacidade de carta Que isso a gente vai aprender mais pra frente E o Slates Sempre aumentem o Slates Porque isso não vai estar disponível Todas as vezes que vocês uparem, tá Então Upem sempre isso Porque vocês vão conseguir habilidades novas E habilidades São necessárias pra você quebrar o jogo Então sempre deem Upload aí Sempre Open os Slates Então, por exemplo A gente ia aprender uma habilidade nova aqui Que eu vou fazer com vocês logo menos Se a gente juntar Três cartas Cinco A gente faz o Sliding Dash Mas acho que o tutorial vai ensinar isso pra gente depois E eu perdi todas essas bolinhas Por causa desses Heartless Que maravilha Então basicamente O sistema principal do jogo É esse, galera O jogo em si não foge Praticamente disso, tá Todos os mapas Todos os mundos A gente vai ter que fazer esse esquema É exatamente por isso que eu peguei o Beginner Mode Porque o jogo Vai chegar uma hora Que ele vai ficar cansativo Porque são os mesmos layouts Tudo bem As estéticas dos mapas mudam Mas, cara É... Chega uma hora Que fica cansativo Vou falar pra vocês Já usei um Goofy Smash aqui Uma habilidade Meio que secreta E isso, Donald Usa Usa poder de gelo Nos carinhas que são de gelo mesmo Assim mesmo Isso que eu gosto Vamos aumentar a capacidade das cartas aqui E como a gente está bem resistente Vamos ter muito problema aqui É, vou tentar ganhar umas cartas raras aqui Apesar de ser um pouco difícil, ó Essas portas aqui com uma coroazinha São as cartas que você precisa dar a carta Pra você progredir a história E normalmente vai pedir uma carta também a mais, tá Aqui, ó Vai estar pedindo uma carta a um Mais essa carta aqui Então são duas cartas que a gente tem que dar, tá É... E detalhe Cartas zeros Elas... Não importa É... Elas dão qualquer valor de carta Por exemplo Se, tipo... Se essa porta estivesse pedindo uma carta no valor 9 A gente poderia dar uma carta zero Entendeu? E aí ia... Estabelecer o critério da sala E a gente ia poder entrar do mesmo jeito Acho que aqui em cima não tem mais nada Então... E eu vou entrar aqui direto Foda-se Eu vou dar... Ah... É Bom Foda-se Bom, vamos progredir com a história então É... Vai chegar um certo ponto, galera Que vocês vão ver que a história dentro desses mundos Que a gente visita em cada andar Não vai importar muito Vocês já vão entender isso Lutar sozinho não é tão fácil quanto eu pensava Tão umas cartas aí, ó Pateta e Dolan, véi Não saiam assim do nada, desse jeito Não é nossa culpa Nós nem sabemos o que está acontecendo Valeu aí, João Obrigado pelas cocas, mano Ó o Plutão aí, véi Ó o Plutão Pluto! As coisas continuam ficando cada vez mais bizarras O que o Plutão está fazendo aqui? Não tem nada estranho sobre isso Viemos pra Travestão com o Plutão, não viemos? Nós viemos? Não, espere De acordo com o meu diário, isso foi Antes de você conhecer o Sora Que vocês vieram pra cá com o Plutão Ele está certo Nós estávamos perseguindo o Plutão E foi assim que chegamos no Castle Oblivion Mas não estamos em Travestão? Não é realmente Travestão Eu acho que é o Card que criou esse Travestão Dentro de Castle Oblivion Quem liga pra isso? É tudo muito confuso Até o jogo Sabe que ele é confuso Obrigado Obrigado, 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 obrigado Eu não sei onde estamos Mas vamos continuar nos movendo, tá? Vamos continuar seguindo em frente Vai chegar uma hora que eu vou tocar o foda-se pra história Porque vocês vão ver que o bagulho vai ficar bem doente Aí aparece o Leon É melhor vocês terem cuidado e tal E aí vocês vão ver o que vai acontecer Na verdade Esse aí não é o Leon, galera Do que você está falando? Esse é o Travestão E como você sabe meu nome? Quem é você? Pois é, galera O Leon não sabe quem é a gente Porque na verdade ele não é o Leon Ele é só uma ilusão Feita pelo castelo Feita pelas cartas, tá? Então basicamente é isso Ele não conhece ninguém Ele não sabe, tipo, que porra é essa Ele acha que ele está em Travestão ainda E a gente acha tudo isso muito estranho Até que tudo será desvendado pra gente Exatamente, Gabriel Nos tutoriais aí a gente já vai pegar esse esquema já É que eu não quero falar todas as mecânicas de uma vez Porque senão a gente vai acabar ficando muito perdido, velho Porque esse jogo ele consegue deixar as pessoas perdidas bem facilmente Você acha que o Leon só está zoando? Se ele está, não é engraçado O professor realmente está bem embolado Quem está brincando, Pateta? Você e Donald são os únicos que... Oxi É, algo está errado com a minha memória O que está acontecendo aqui? Tipo, ele lembra dos nomes da galera Mas tipo, não lembra da galera, sabe? É um bagulho meio doido, velho Aí aparece a Yuffie também E a mesma coisa Enfim, são só ilusões Mas a parte bizarra desse jogo Eu entendo que no Game Boy eles queriam recriar Tipo, a história do King of Hearts 1 e tudo mais Por isso que tem todos os mundos do 1 e pá Mas basicamente o jogo fica muito repetitivo Porque vai chegar um ponto que você também não vai lembrar dos personagens Tipo, acho que a partir do próximo mundo, inclusive Você não vai saber quem é quem Vai parecer que você está conhecendo personagens pela primeira vez E aí mudam algumas circunstâncias Mas tipo, o jogo em si segue o mesmo ritmo, basicamente E isso não vai ter muito significado na história em si Porque é tudo ilusão, tá ligado? Meio que você sai do mundo e acabou a história Tipo, não tem mais Não vai mais pra frente Então é bizarro Mas enfim, vamos prosseguindo aí Daí o Leon vai falar pra você segui-lo E aí a gente vai continuar seguindo aí os próximos andares Ah, ele vai mostrar aí o sistema de batalha Vai mostrar mais algumas dicas aí, ó Aí ele vai falar sobre os valores das cartas Ó, elas vão de 0 a 9 Cartas mais fortes significa que você vai ganhar dos seus inimigos Tente aí Então o que acontece, ó Vocês estão vendo as cartas aqui embaixo? Puta, inclusive acho que eu vou até subir um pouquinho mais A minha facecam Porque senão isso vai foder um pouquinho Mas que vai... Ah não, acho que não vai foder não Dá pra vocês verem o valor da carta aqui embaixo, né? É, não vai dar pra... Só se fazer tudo e todo mundo, enfim Ah... O que que acontece, ó Se você usar uma carta mais forte do que a carta do inimigo Por exemplo, ele tá com uma carta 1 A gente tá usando uma carta 4 Ou seja, a nossa carta é mais forte Então... A gente tá usando aqui, ó Tá vendo que ele quebrou a nossa carta? É porque ele usou uma carta mais forte que a nossa Entenderam? Ah... Jogando uma carta mais forte que a do seu inimigo Você quebra as defesas dele Então... Não importa o que ele esteja fazendo Ele pode estar usando o especial mais fodido da terra Se você usar uma carta que quebra a carta dele Ou as cartas dele Fechou, véi Ele vai... Ele vai cortar o bagulho na hora Não vai ter o que fazer Tá ligado? Agora as cartas com 0 Como ele vai explicar aí pra... Pra gente São cartas especiais As cartas 0 Quebram qualquer carta O inimigo pode estar com... Usando 3 cartas Do valor 99 Se a gente jogar uma 0 Em cima É... Vai quebrar Vai quebrar a carta do inimigo Não importa o valor da carta dele Agora... Ele pode usar qualquer carta Pra quebrar uma carta 0 Se a gente usar a carta 0 primeiro A carta 0 é a carta mais forte Se a gente usar a carta 0 Tipo... E ele usar qualquer carta depois A gente vai ser quebrado Entendeu? Então dá pra você fazer uma estratégia bacana aí Com... Por conta disso Basicamente é isso Agora ele vai ensinar a gente A estocar cartas Que é... Basicamente o que você vai precisar Fazer no jogo inteiro Pra quebrar a porra toda Tá? É... Quando você estoca carta Você precisa apertar o triângulo Então por exemplo Quero estocar 3 cartas aqui Sim Vamos estocar Uma carta 3 Uma carta 9 E uma carta 2 Você pode estocar 3 cartas por vez Só 3 cartas Tá? Beleza 3 cartas tocadas Vocês viram lá que já apareceu Só tá a habilidade em cima, né? Sliding Dash A quantidade de cartas Que você escolheu Pra você estocar Você soma Todos os números Ou seja 3 Mais 9 Mais 2 Igual tá ali em cima Totalizou 14 Então assim que eu apertar o triângulo de novo Eu vou tá utilizando Tecnicamente Uma carta com poder 14 Vocês entenderam? Na verdade vão ser 3 cartas Só que o meu poder vai totalizar Vai ser mais difícil ainda Pro inimigo quebrar Só que aí tem uma pegada, né? Sempre que você estoca cartas A primeira carta que você estoca Sempre some do seu baralho Exceto se você usar um item especial pra isso Então Estoque com cautela Saiba qual você vai usar Pra primeira carta do estoque Por isso que você tem que saber organizar bem o deck Vamos usar o Sliding Dash aqui O estilo É, então aí ele vai explicar o do Slates Que eu acabei de explicar pra vocês Que foi o que a gente acabou de fazer Do Sliding Dash Plasticamente Aí ele fala Sempre que você usar cartas estocadas Você perde a primeira carta aí das estocadas É bizarro É meio estranho Mas vocês vão pegar o jeito Então Normalmente Quando eu preciso estocar cartas Eu tenho um esquema pra isso Que depois eu explico pra vocês Eu costumo usar cartas Premium Que são cartas que você perde do mesmo jeito Vocês vão entender Mais pra frente Por isso que eu falo São muitas mecânicas Se eu atropelar uma em cima da outra Fudeu Enfim Aí o Leon já te deu uma ajuda Já dá pra gente prosseguir aqui Ele deu um Simba pra gente Dá a carta Simba Que coisa gostosa E a Key of Guidance Todos os mundos Tem três tipos de cartas amarelas Como eu já expliquei Essa é diferente da primeira carta Mas essa aqui é uma carta Pra gente continuar a nossa jornada Se você apertar o touchpad Você vai ver o layout dos mundos A gente pode voltar aqui pra trás É aqui pra trás Ou aqui pra trás Aqui pra trás Vocês lembram que a gente fez Essa sala aqui Do save? Ela ainda tá aqui Até o momento que a gente Sai fora desse mundo As salas vão continuar todas aí Tá ligado? Então eu vou voltar aqui Vou fazer um savezinho maroto Tá? Então vamos dar uma olhada O layout aqui Tá vendo? Só você seguir em frente Eu vou seguir duas salas pra frente É um mapa praticamente Que vai ser bem útil Porque vai ser bom Porque Às vezes você vai acabar Sei lá Usando cartas à toa Que você não poderia estar usando Porque dependendo do mundo Ele tem várias salas diferentes E você precisa focar No caminho certo Se você quer terminar Esse jogo direito E rápido Então vamos Batendo esse babaca aqui Vamos Pegar todo mundo de jeitinho Aqui Opa Olha lá Já dei mais um level up Por isso que é bom Você estocar bastante Carta 9 Aí você deve estar se perguntando Ah Aí ó Já não posso mais upar o Slate Como o nosso HP Tá relativamente bom Eu vou aumentar o CP Porque é uma parada Que a gente vai precisar ter O que acontece com o CP Galera? Vou ensinar pra vocês Deixa eu só pegar Essa cartinha marota Carta 6 Maravilha Deixa eu matar Esses Heartless aqui Porque vai ajudar também E aí eu já explico pra vocês Como é que a gente faz Pra fazer os esquemas Vou usar mais um Umas cartas estocadas aqui Esse item que eu acabei de usar Tem alguns itens especiais de item Por exemplo Itens especiais de item Tem algumas cartas de item Que eles vão te possibilitar A você acelerar o processo De você recuperar as cartas Que você usou Tipo esse item que eu usei agora Vocês viram que ele usou o item E as cartas já voltaram todas? Então Isso vai ser importante Pra gente também Agora vamos lá Review cards, galera Aqui as opções Word map Pra gente ver o mapa principal Map cards Aqui mostra todos os cards de mapa Que a gente tem E o efeito de cada um Por exemplo Aqui com esse card A gente faz uma sala Que todos os Heartless Estão dormindo Então vai ser fácil Pra gente entrar e matar todo mundo Aqui A gente faz uma carta Onde no começo de toda a batalha Um card de amiga aparece Aqui É onde se você bate primeiro Você vai dar um dano muito grande A todos os Heartless da sala Então cada sala Tem uma pegada diferente Seja pro seu bem Ou seja pro seu mal Tem umas salas que são Bem malditas também Então toma cuidado com a carta Que você pega Word cards São as cartas de mundo Que no caso a gente só tem Traverse Town Depois a gente vai pegar as outras Que são os mundos do primeiro game Agrabah Hollow Bastion Enfim Por aí vai Status Aqui a gente vai ver Tudo que a gente tem Aqui a gente pode ver Todas as combinações Que a gente pode fazer Tipo dois Simbas A gente faz uma habilidade especial Três Simbas Tá ligado Isso eu já vou explicar pra vocês Então basicamente Aqui ó Esse Sliding Dash Aqui ó Como que a gente ativa Isso aqui A gente ativa isso Se a gente estocar Três cartas Que tenham um valor De dez a quinze Ou seja Podem ser tipo Três cartas de cinco Podem ser Sei lá Duas cartas de cinco E uma de três Tem que ser um valor De dez a quinze Pra gente fazer um Sliding Dash Tá bom Beleza Beleza E isso serve pra Todo tipo de cartas O Blizzaga A gente precisa usar Três Glizzards Tá ligado Todas tem uma pegada diferente O Kuraga também Três Cure O Goofy Tornado Que pra mim É a melhor habilidade Que você pode usar Tipo Isso arregaça Com qualquer inimigo na tela Só você usar Tipo Dois Três patetas Goofy Smash Que a gente fez lá atrás Só você usar um pateta E uma carta de ataque Tá ligado Então tem várias combinações diferentes Várias combinações É Sobre o Mario RPG Eu gosto bastante Esse foi na verdade O único RPG tático mesmo Que eu peguei pra zerar Na minha vida E zerei com muito prazer Super Mario RPG É Um dos melhores jogos Pra mim Os jogos mais maravilhosos Agora vamos aqui No Review Cards Galera Aqui é pra gente Manejar os nossos decks Deletar cards Renomear os nossos decks A gente pode fazer Tipo vários decks Diferentes Clear deck Pra gente limpar o deck Shortcuts Atalhos Pra gente Colocar uns atalhos Aqui nas questões Dos decks Equipar o deck Podemos fazer Até três decks Aqui Eu vou focar Em fazer um só Porque vai ser mais fácil Assim por enquanto E editar o deck Galera Aqui na questão De editar o deck É onde você precisa Manejar o que você vai colocar Aqui ó Esse lado esquerdo São as cartas Que a gente tem Provavelmente Minha face Que tá em cima Eu vou até tirar um pouco Pra vocês poderem ver melhor Pelo menos nessa parte inicial Pra eu poder explicar aqui Tá bom Então vamos lá Presta atenção Lá na parte esquerda Onde eu tô mexendo agora São as cartas Que a gente tem Aqui ó Cartas de ataque Cartas de magia Cartas de item Cartas de inimigos E Aqui são todas as cartas Sempre deixa no ao aqui Que você já tem Uma noção de todas Certo? Certo Agora se você vem aqui Do lado direito Você aperta o R1 E o L1 Aqui ó Pra ir de um lado pro outro Aqui é o seu deck atual Tá bom E o que que é Esse CP aí em cima Vocês estão vendo Que aí em cima Tá CP 223 Barra 300 Tá É O que que acontece Seria a card Capacity points Basicamente Card capacity Foda-se É capacidade Que a gente tem No nosso deck A gente tem uma capacidade Pra colocar Até 300 No nosso deck Cada carta Tem uma capacidade Diferente ó Tá vendo aí No meio Agora da tela É Kingdom King 7 Ele tem uma capacidade De 16 Ou seja Se a gente coloca Uma dessa No nosso deck A gente vai Basicamente perder 16 lá De capacidade Vai aumentar E vai encher O nosso limite Então você tem Que tomar cuidado Pra você encher A capacidade Com as melhores Coisas Ó Essa aqui tem Uma capacidade 35 Tá ligado Coisa pra caralho Esse item Aqui O potion 42 Também é coisa Pra caralho E aqui embaixo Tem o que cada carta faz Se você se perder Não tem problema Só dá uma olhada Aqui ele faz Um refill De todas as cartas Tá Tipo Todas as cartas De ataque No caso Se você usar Instantaneamente Eu vou deixar Isso no deck Então agora Eu vou equipar Umas cartas Bacanas aqui Eu vou colocar Só uma carta Seis aqui Eu gosto Eu gosto De deixar Nessa ordem Das maiores Cartas Para as menores Tá Como a gente Não tem muita Carta pra brincar Só não tem Muito o que fazer Eu vou colocar Um simba aqui Inclusive eu vou Até trocar Porque eu Sou meio chato Gosto de deixar Os bagulhos Bem organizados Beleza Um simba Isso aqui Isso aqui Estamos quase Na capacidade máxima Mas dá pra colocar Uma cartinha ainda Então Vou colocar Essa carta Opa Tá vendo 301 De 300 Ou seja Batemos nossa capacidade Não dá pra usar Uma dessas cartas Vamos tirar essa Kingdom Kid 1 Vamos Porque ela é inútil E a capacidade dela É muito baixa E dá inclusive Acho que pra gente Colocar talvez Um Blizzard aqui Blizzard 19 Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Um Blizzard Aqui Na verdade não Vou colocar um Blizzard Aqui no final E vou colocar Essa aqui Não, não vou deixar Nada aqui Vou colocar Colocar só uma Kingdom Kid 0 E tirar essa De 2 Aqui ó Tá vendo Estamos em cima Da capacidade Beleza E o R2 E o L2 Você vai de deck Pra deck Mas como a gente Só tá usando 1 Pra facilitar Então beleza Então o nosso deck Tá assim agora Sempre que a gente Começar uma batalha A gente vai estar Com esse deck E Ah lá Nova esse deck builder Já conseguindo Uma conquista nova É body builder Porra Enfim E basicamente É isso galera E sempre que a gente Começa uma batalha Diferente O nosso deck Ele começa Do jeito que tá Tá A gente não perde Nenhuma carta Por definitivo Não Por exemplo Se eu tô Eu vou estocar Tudo quanto é carta Aqui ó Vou estocar A porra toda Foda-se Tá ligado As cartas Que a gente perde É só A gente só perde Nessa batalha Tá Na próxima batalha A gente já ganha De novo Então não tem Esse BL não Fica tranquilo Ó O Heartless pegou a gente A gente já vai entrar Na batalha Aqui na porra louca Tá vendo Valeu pelo sub Aí Tamo junto Sliding dash maroto Já Arregaçou Deixa eu tentar usar Esse aqui ó É eu dei um recover Sem criar o Simba Aqui ó As habilidades dos amigos Ajudam bastante Aqui É bom você usar Bastante sumo Tipo carta de amigo Tudo Eles ajudam Pra um caralho Ó Vocês tão vendo Que eu tô quebrando A carta dos inimigos E as vezes eles Quebram as minhas Então Vai nessa pegada Velho O jogo vai seguindo Nessa pegada aqui Eu vou focar Em aumentar bastante O CP Porque assim A gente pode aproveitar Pra usar mais slates Colocar mais carta Forte no baralho E isso é essencial Bom Vamos mais uma sala Pra frente aqui Deixa eu ver O que que eu vou colocar Eu vou colocar Uma carta Onde os Heartless Estão dormindo Não, não dá Broca Dá pra colocar Essa aqui Uma sala Onde os Heartless Se movem Mais lentamente Você diminui A velocidade Dos Heartless Pela metade Então vamos ver Beleza Aqui já dá Pra tacar Um anitro gigante Nele Se aparecer algum Aqui E você vai perceber Assim Por exemplo Você vê que o layout Dessa sala É diferente Das outras É diferente Esse layout Só que digamos Que eu uso Essa mesma carta Num outro mundo A estética Vai estar diferente Só que a sala Vai estar exatamente Com o mesmo layout Isso que deixa O jogo repetitivo Na minha opinião Mas mesmo assim Vambora Opa Cartinha Quero Blizzard Bacana Já dá pra fazer Um Blizzard Eu quero Fireman Quero fazer um Firagal Com a carta lá Do bichão Beleza Alckmin't Walking Vamos Vamos adquirir Mais umas cartinhas Aqui É bom a gente Matando bastante Heartless Em começo Pra gente Fazer exatamente isso Adquirindo carta Porque a gente Vai precisar Valeu aí Sax Obrigado Meu querido Pelas cocas Obrigado aí Também Crosstail Valeu Deixa eu usar Essa Ah não tenho Carta de inimigo Aquela carta Era só pra demonstração Achei que a gente Tinha ainda Aquela carta Que a gente viu No tutorial Do Heartless Sabe Tá aqui A gente tem que Entrar aqui na lateral Só que não aqui Na verdade Acho que é Não é lá mesmo Mas aqui tem coisa Então Ah ali atrás A porta tá lá Já passei por ela Vamos lá Nossa Tá um arregaço bonito Aqui Que coisa gostosa Opa Como é que Cancela mesmo Tem um botão Pra você cancelar Ah é Acho que é o próprio L2 Se você usar o L2 É o L2 Por exemplo Digamos que eu faça Uma combinação Que eu não quero fazer Aqui ó Nossa Não quero fazer esses três Aperta o L2 Que vai cancelar Eu tô quase morrendo Porra Vai Simba Arregaça aí Beleza Vamos usar isso aqui Ó Tá vendo O inimigo ele tenta Quebrar Mas ele não consegue Porque a minha carta É muito forte Tá ligado Poxa Eu peguei uma carta Fudida Vai Teem Darkness É foda Cheio de Heart Passar umas cartinhas Aqui Bom é que Aqui ele se move Devagar Então Enfim Esse foi o primeiro Que em No Heart Você jogou Gabriel Caraca Mano Foda Deve ter ficado Todo confuso Agora sim Donut Porra Fez uma Só o Donut O Donut Sacaneia pra caralho Por isso que eu gosto De normalmente Usar três Donut Porque é só assim Pra ele ser útil Porque quando ele Pega três Donut Fica um Donut Level 3 Ele arregaça O cu da barraca É uma delícia De se ver Coisa bonita Coisa bonita Pra cacete Nossa Consegui pegar O inimigo ainda Valeu V-Dad Obrigado aí Pelo sub Cara Seja bem vindo Ao canal Nosso canal Nanimo TV Opa Aqui ó Vou usar dois Donut Pra vocês verem Um Dois Tá vendo que já apareceu Magic Level 2 Já é um upgrade Aqui ó O Donut já arregaça Já Tá vendo Quando ele acerta Claro Quando ele não cura Os inimigos Ele faz muito isso Sim Ele faz muito isso Vou usar o Pateta Que o Pateta Ó O Pateta é foda O Pateta deixa o oco Olha isso O Pateta arregaça Eu gosto O que eu mais gosto De usar o Pateta De longe Acho que a gente Botou pra foder E demo até um Outro level up Maroto Maravilha Vou usar isso aqui Pra dar um Refio nas cartas Então mano Quando você sabe Como você utilizar As cartas O bagulho fica Delícia de se jogar Confia em mim Que vai ficar delícia Então eu vou continuar Acho que aqui Eu já bati né Eu sei que essa Primeira parte Assim do detonado Tá ficando grande Mas gente É por causa Dos tutoriais Acredito Os próximos mundos Quando a gente já sabe Como a mecânica funciona Vai ser bem mais rápido Mas a primeira parte Eu tenho que explicar Essas mecânicas Pra vocês Não tem jeito Eu vou usar Eu queria uma carta Que desse tesouro Foda-se Vai essa Tem umas cartas especiais Que é uma sala Que só tem um baú do tesouro Tem umas recompensas Muito boas É isso mesmo Luiz Isso mesmo Bom Aí vai continuar A história aqui Essa história Eu vou passar um pouco Batido Porque como eu já disse Gente Não tem muita importância Tipo Aí eles Eles acham Que eles sabem Quem são a galera Tipo o dono De o pateto Soro Mas eles não sabem Exatamente quem são Não é uma coisa Que tem significado Na história principal Tipo aí Eles completam A frase um do outro Que é uma coisa Bonita Romântica Melhor que Crepúsculo Tá ligado? Esse olho do Leon É bonito Bonito pra cacete Obrigado aí Lincoln Valeu pela coca Esse aqui é o Reaching of Memories As memórias dele Parece ter um certo Poder É bizarro É bizarro Isso aqui Ah Então você vai gostar Bastante João Felipe Porque aqui tem Bastante fanservice Velho Questão da Disney E tudo É bem bacana É meio tenso Tipo você tá falando De ilusão No final das contas Isso aqui é tudo Uma manipulação Fudida Pro Sora A se fuder Esse jogo O pessoal pega Pra acabar Com a cabeça Do Sora Na moral O bicho Coitado O bicho tem que até Que bernar No final do jogo Sem dar spoiler Mas vocês vão ver Ele vai ter que bernar Pra esquecer O tanto de merda Que passou Agora a gente Continua Mais uma sala Pra frente Que seria Essa sala daqui Vamos ver O que eu uso Vou usar Vou usar Essa carta aqui Obrigado Nilo Valeu pelas cocas Aí mano Vamos junto Tá aqui Tem bastante coisa Pelo menos Heartless Ah cuidado Para os Heartless Não te pegarem Isso vai acontecer Muito comigo Que eu tenho certeza Eu conheço Cuidado Para os Heartless Não te pegarem Quando você Tipo Tá no campo Aberto E você tá Tentando pegar Alguma carta Que tá pulando Sei lá Tipo aqui Deixa eu pular Alguma carta De alguma coisa Vocês vão ver O que acontece Aí o Heartless Se encosta E você perde A carta Tipo Que você poderia Tá pegando Foda isso Isso Mano Me deixa muito Pô Vai lá e me deixa Que delícia Opa Já vou usar Um Donald aqui Pra poder Com toda barraca Isso Donald Não precisa me curar Não Viado Eu tô Vou usar um Donald Um Cure Só você saber As cartas Que você tem Que estocar E o kit Tá ligado Vamos ver Se o Donald Mata Esses inimigos Isso Tá com gelo No inimigo de gelo Mesmo Porra Você não Puta que me pariu Sai da minha frente Deixa que eu mato Os caras Que você tá Tá trolando Hoje Beleza Consegui mais uma cartinha De mapa Aqui Eu vou falar Eu vou falar Pra vocês Os troféus Desse jogo São malditos Pra um caralho Velho Mano Pra você Upar Nesse jogo É um negócio Tão demorado Tão chato Velho Eu demorei Tantas horas Pra upar Nesse jogo Especialmente Com o Rigo Olha lá Se esse Arliss Tocasse em mim Eu ia perder Essa aqui No Nuki Tá vendo Foge deles Mano Mas Tipo Vou falar Pra vocês Platinar Esse jogo É um bagulho Cansativo Uma Relíquia Pro ferro Que você consegue Quando você Ufa Pro nível Máximo Do jogo Obrigado Obrigado Por me curar Quando eu tô Com a vida cheia Te amo Também É Cara Tipo É cansativo Isso eu falo Pra vocês Vamos Gente Vamos Vai O Simba Fode com o geral Aqui O Simba Regaça Vai Donald Obrigado Obrigado Donald Caraca Não esperava Que ele ia fazer Isso não Tá curtindo Esse jogo Pô Esse jogo É Ele é Cansativo Mas é o que eu falei Ele funciona Não é um jogo ruim De forma nenhuma Nunca considerei Isso um jogo ruim Só é cansativo Depois de sair do ponto Ele realmente Fica bem cansativo Isso eu não tenho Como negar não Beleza Pegar esse cara Aqui Eu tô farmando O máximo de coisa Possível No começo Porque tem Quantos inimigos Já é melhor Assim Tá ligado Farmar umas cartas Boas Pra gente Progredir Bem Depois Tem um Simba Aqui Que delícia Mais um Simbinha Simba Tá nos ajudando Bastante Aqui Nossa Patetão Patetão Não Não quero Goofy Smash Quero isso aqui Quero o ataque Do pateta normal Goofy Smash Eu não gosto muito Porque ele é sempre Um inimigo só E é meio foda Se você sabe Guiar o pateta Pra matar os inimigos Cara Fechou É estouro total O que é isso aqui? Acho que tinha Alguma coisa lá Enfim Aqui A critério é diferente Você precisa Dar uma carta verde Por isso que O outline Da carta é verde Tem um G G de green Pode dar qualquer Carta verde Que você tiver No baralho Então no caso Eu vou dar Essa aqui E A key to truth Que é onde você vai Encerrar a história E normalmente Você vai enfrentar O chefe do mundo Tá bom? E aí acabou de vez O mundo Tá? Não jogo Aqui a gente já vai Enfrentar um chefe Marotão aqui Vocês vão se lembrar dele Por sinal Olha o Cid Moreira Saudade do Cid Moreira Obrigado aí Pelas donations Léo Tamo junto Então João A coletânea Do PS4 É o que eu Sugiro você Comprar Porque a coletânea Você vai ter Todos os jogos Basicamente Quase todos os jogos Com exceção de 3 só Mas são 4 jogos E 2 filmes Basicamente você vai ter Por um preço de um jogo Não tá muito caro não Essa coletânea Se eu não me engano Acho que eu paguei 80 70 pontos Por aí Não foi caro não Vocês sabem que comigo Eu gosto mais do custo-benefício Obrigado cara Tamo junto demais Léo Tamo junto Você tá sempre ajudando Pra caralho Mano É nóis É nóis Aí vocês lembram disso No Kingdom Hearts 1 Toca o sino pequenino Sino de Belém Vem o demônio pequenino Para o nosso bem Então se prepara Que vai vir aquele Aquele cara gigante É legal que não aparece Nada na cutscene Tá ligado Aí do nada Aparece um bichão gigante E esse é o boss Desse mundo Os chefes São os mesmos Chefes Do Kingdom Hearts 1 Não vai ter diferença Fica tranquilo Exceto os chefes Do Castle Up Level Mesmo Que são diferentes Mas o chefe dos mundos É o Jafar De novo É a Ursula Pirocuda De novo É todo mundo Que vocês lembram Então vamos arregaçar O chefe aqui Não se assustem Porque é chefe Porque eles funcionam Na mesma pegada Os inimigos normais Vou tentar usar um Usar um esquema bom Aqui Vai Simba Cuidado Eles também tem Carta 0 Eles também tem Cartinha 0 Eu sugiro Vocês sempre Que vocês forem Usar itens Por exemplo Vocês viram Que acabei de usar Poção A poção não volta De jeito nenhum Se você usar Uma vez Na batalha Acabou Então quando vocês Foram usar Poção Essas coisas Tentem usar A poção Tipo Num slate Quando você Junta 3 cartas E usa de uma vez Só Usa a poção Em primeiro lugar Porque a poção Você vai perder Do mesmo jeito Perde uma coisa Que você já vai perder Enfim É um truque É uma estratégia Boa Que a galera Sugere bastante Que os outros Façam Vou usar uma carta 0 Para quebrar Qualquer coisa Que ele fazer Mas aí ao mesmo tempo Ele já me quebrou Contra a carta Então Tem seus prazos e compras Dolan Vamos Dolan Boa Pelo menos uma Quebrou o pezinho Do otário Vamos sair de perto Dele Aqui Olha lá O bicho vem bruto Vamos quebrar A carta dele Com uma carta De rio Aqui Quebrar essa carta Com essa carta Você pode quebrar Qualquer ataque Por isso que esse jogo Ele é quebrável Se você tem o deck certo O inimigo não faz nada Quer ver Ele vai tentar fazer uma Ah Detalhe Essa carta de Mickey Aqui Que vocês viram Ela sempre aparece Nos chefes Só nos chefes E em algumas outras Ocasões Essa carta de Mickey Você pode usar A qualquer momento Usa ela Você vai causar Algum efeito Colateral no inimigo Então aqui Ele ficou estunado Velho Aproveita essa oportunidade Para descer Eu sentar o cacete No bicho Senta o cacete Que ele vai morrer Rapidinho Já era Tá lá Esse mundo é mais Para tutorial mesmo É mais para a gente Aprender os esquemas É bem fácil Não tem segredo Não tem segredo É de boa na lagoa Já demos mais um level up Delicioso Então maravilha Inclusive depois A gente vai selecionar O critério Ai o bicho Vai surtar Morreu Morreu Vai sair um miojo De dentro dele E beleza Valeu Gabriel Obrigado aí Pela coca Pelas cocas No caso E a gente já conseguiu Uma carta de chefe Sempre que a gente Derrota um A gente já consegue Uma carta de chefe Tem uma carta Rapaz do céu Tem uma carta Que vocês vão ver Que eu vou usar Mais do que qualquer Outra carta no jogo Se eu não me engano É a carta Do Jafar Puta que pariu Se tem uma carta Quebrada nesse jogo É a carta do Jafar Vocês vão ver depois Quase certeza que é Essa carta mesmo Preciso confirmar Eu lembro que é a carta Do Jafar E tem mais uma carta Também que é quebrada Pra cacete A gente vai relembrar Depois Vamos aumentar mais CP aqui Porque por enquanto Tamo de boa Aqui na vida Tamo de boa Enfim Aí o Sora Se despede Das ilusões Não dá pra se envolver Muito aqui Nesse jogo Nessas questões Dos mundos Porque tipo É tudo ilusão Tá ligado Ninguém existe Ninguém existe Você já sabe Que são ilusões Então tipo Então vambora Vamos prosseguir Você é no meu coração Você não tem coração Isso é uma ilusão Rapaz Isso é uma ilusãozinha Isso é uma réplica Dos inimigos Dos inimigos Não Dos personagens Acho que até Os inimigos São réplica Dos inimigos Sei lá Esse jogo é meio doido Então vambora Agora a gente vai Direto pro Pro próximo andar Aqui Ah Olha que bizarro Isso aqui Isso aqui é estranho Isso aqui é esquisito O que foi? Eu não tenho Todas as respostas Mas eu tenho que te dizer algo Essa é a única Parte bizarra Do bagulho Parece um ponto EZ Suas memórias Criaram essa cidade Não é? Foi o que o cara Que me criou o card Me disse Se isso é verdade Então essa cidade É só um figmento Da sua mente E nós também somos Mas você não pode ser Um figmento Você está aí agora Essa cidade Isso aqui também Mas eu não sou Eu de verdade Eu não lembro Das coisas como eu deveria E eu prevejo Coisas que eu não Deveria prever Sora Cuidado com as suas memórias Na jornada que virá Você encarará Mais ilusões Algumas vezes As sombras da sua memória Vão te enganar Tentar te levar Para um lado obscuro Então o que isso significa? Sinto muito Eu sou só mais uma ilusão A verdade está fora Do meu alcance Bizarro Eu ficava um pouco Perturbado Com essa cutscene Que eu lembro Não diga coisas assim É depressivo Mantenha firme Sora Não deixe as ilusões Se distraírem Do que realmente é importante Ok Sora Você está pronto para ir? Sim Já estarei aí Bom É melhor eu Seguir em frente Está vendo Porque essa merda Me perturbava Está vendo Porque essa porra Me assustava Para caralho Olha essa merda O que quer dizer A Aerith Onde ela foi? Eu só estava falando Com ela agora Aerith saiu com o Leon E os outros Se lembra? Você não se preocupou Só falando aí Consigo mesmo Cara Isso é muito coisa De creepypasta Isso é muito coisa De creepypasta Olha isso Essa porra Me deixava Sinceramente Meio Sei lá Me deixava Me sentindo Meio mal Você é louco Bom Enfim Agora a gente está Nessa sala aqui Passando esse ponto EZ de lado Conker Respite Que é a sala Final do jogo Que é sempre A mesma coisa Vai ter umas coisinhas Aqui embaixo Para você pegar E quebrar Tem essa porta Mas a gente já pode Sair do mundo E sempre vai ter Uma escada Para você subir Sempre 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 É bizarro Eu acho isso Muito bizarro Enfim Vamos fazer E sempre vai ter Um save Aqui para você Sempre Sempre Sem exceções Vamos salvar aqui De novo Ok E vamos Sair aqui De volta Para o Castle Oblivion Então esse foi Um mundo Tá Esse foi um dos mundos Vamos ver as cutscenes Agora E já vamos Se preparar Para o próximo mundo Bem Zora Você gostou De conhecer As suas memórias Sim Foi bom Ver todos Mas O que você Realmente quer De mim O que você Tem que dar O que você Quer? Não O que você Talvez você Queria testá-lo Talvez eu Talvez você Irá querer Testá-lo Meu show Agora Keyblade Master Quem sou Oh Meu nome é Axel Ficou Memorizado Não É Boa Você é um Quero aprender Então Sora Agora Que nós Temos Sabemos Nosso Berto Ó Já Chega Assim Já Chega Doido Mano Não Por que você Chega E Me Agora Chega Punhetando O rabo Da barraca Nossa Essa música É muito Boa Essa música De chefes Da organização 3 É muito Boa Tem também No Kingdom Hearts 2 Beleza Galera Só regaça O cara De fogo Logo Com a fraqueza Dele Já sabem Né Já Viu Né Já Viu Só um Freeze Maroto Vocês viram Tanto De vida Que Tirou Dele Tomou No rabo Vou usar Uma carta Dessa Essa E o pateta Firewall Caramba Você vai Apanhar Pra mim Isso Primeiro boss Do game Galera Não é Não é Difícil Só você Saber o que Fazer Isso Isso Pateta Adoro Quando você Pega ele De jeito Ai Tem a carta Do Pluto Também Que Não lembro O que A carta Do Pluto Faz Eu acho Que ela Caça Carta Pra você Para de empurrar O cachorro Vai se Foder É Ele Caça Um Mão Carta Pra você Vai Caçando Um monte De Carta Que você Perdeu Normalmente Essa carta Aparece Quando você Tá com Pouca Carta No baralho É Esquisito Tá parecido Agora Enfim Eu vou Foder Com ele De vez Aqui Vai Pateta Finaliza Finaliza Vai Pateta Caraca Finaliza Caraca Caraca Então vem Então vem Bicho Aqui Ó Faço Faço Pra caramba Faço Demais Fácil Demais Ai Vé As batalhas De chefe Nesse jogo Especialmente Contra a organização 13 São as partes Mais legais Do jogo Conseguimos Uma carta Fire Agora A gente Precisa Farmar O Firaga Aí o Bicho Pega Aí o Bicho Pega Aí o Bicho Come O Bicho Pega O Bicho Come Caramba Um outro? O que é que faz? Hum. Parece que a carinha que você usou. Quando você fez a cidade de Travore. Então eu acho que vamos precisar de continuar. É isso aí. Hum. O que é que você é foda, mano? Você realmente pensou que depois dessa introdução, eu me desculparia tão facilmente? Você está testando a gente. E você passou. Felicidades, Sora. Você está pronto agora. Pronto para o Caste de Oblivion. Você precisará seguir a memória. Confira o que você lembra e procura. Mas você esquece. Então você vai encontrar alguém muito especial. Você quer dizer, King Mickey e Riku? Você só precisará dar um pouco mais pensamento para quem é que é mais importante para você. As nossas lembranças mais preciadas estão tão profundas dentro dos nossos corpos, que eles estão sem alcança. Mas eu tenho certeza que você pode encontrar a sua, Sora. Por que eu? Você perdeu a vista da luz dentro da escuridão. E parece que você esquece que você esquece que você esquece que você esquece. A luz dentro da escuridão? Entendi. Você gostaria que eu te dar um comentário? Sora, você precisa? Vai sim, claro que vai. Vai sim, claro que vai. Quando as suas memórias que estão descansando despertarem, você não será quem você é agora. Preste atenção nessa frase. É importante. Conseguimos já umas cartas mundos e chegamos aqui no final da primeira parte, por assim dizer, do jogo. no caso, né? E aí você pode interagir aqui com os dois, no caso. Sempre nesses intervalos aqui, tá? Nunca em momentos fora desse aqui. E tá lá, galera. Traverse Town completa. Foi uma parte bem grande essa, mas pelo menos deu pra gente fazer os tutoriais, aprender. Eu buguei pra caramba. Esse jogo já tá explodindo minha cabeça já. E eu me arrependo todos os dias da minha vida de ter decidido fazer essa maratona agora. E aí